Hoje, eu tô aqui pra falar de Luna Confiante da Natura. Então, se você tá interessado nesse perfume, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Carla Pará e eu tô aqui pra falar sobre perfumes e quem sabe que nisso eu te ajude na escolha do seu perfume ideal. Vamos lá falar de Luna Confiante hoje? Luna Confiante foi lançado em 2021. E desde quando foi lançado, veio pra trabalhar o empoderamento feminino assim como outros perfumes da linha Luna, né? Porque a linha Luna tem um trabalho muito forte em cima disso. O Luna Confiante, especificamente, ele foi criado com uma essência que traduz a autoconfiança da mulher e a determinação. E isso é perfeito, que traz muita força pra gente. Com a hashtag Viva a Vida Sem Vergonha, tendo a atriz Thaís Araújo como uma grande protagonista de toda essa campanha de publicidade para o empoderamento da mulher, ele lança a propaganda que eu vou rodar aqui agora. Olha ela, toda confiante. Voa, garota, bota as asas pra fora, sem medo de ser e aparecer. Viva sem vergonha de ser confiante. Novo Luna Confiante, da Casa de Perfumaria do Brasil, Natura. Vocês viram que maravilha esse comercial narrado pela cantora Rita Lee? Não é à toa que todos os perfumes da linha Luna recebem um nome como Radiante, Confiante, Luna Coragem, Luna Ousadia. Tudo isso pra incentivar a nossa força e o nosso poder feminino. Ele foi criado pela Verônica Cato e Domitilli Berthier. Então foram duas grandes perfumistas que o criaram. E ele foi classificado pela Natura como um chipre moderado. As duas bolinhas são preenchidas aqui. E ele veio com essa apresentação, na minha opinião, é um vermelho bordô, né gente? Que vai do vermelho para o transparente. É uma apresentação linda, mas que é igualzinha a todas as outras da linha Luna. Os perfumes da linha Luna são de 75ml. E eles possuem ali uma perfumação moderada, até porque eles são como se fosse o de toalete dos importados. Mas olha, nada disso compromete a performance do perfume, tá? E eu vou tratar sobre isso lá na frente. Ele recebeu aqui alguns ingredientes bem diferenciados, como um complexo de musk, flores brancas. E o kumaru, que foi ingrediente da biodiversidade amazônica, que foi inserido aqui. Inclusive, ele é extraído por uma cooperativa, um grupo de mulheres, né? E ele também recebeu o toque do pátio ali. E por ele ter uma estrutura chipre, ele é aquela estrutura chipre normal. Uma saída com bergamota, no corpo jasmin, rosa e de fundo, musgo de carvalho e também o pátio ali. Só que ele recebeu um toque bem grande de musk, e que trouxe toda a sofisticação para esse perfume e elegância. Na minha opinião, o público-alvo de Luna Confiante são mulheres que realmente querem expressar a sua autoconfiança. Para mim, eu acho que ele fica perfeito por um público ali mais velho, mulheres mais adultas, tipo de 30 anos a mais que isso. E ele, para mim, fica perfeito para diversas ocasiões. Por ele ser um chipre que recebeu um toque de musk, que equilibrou todo esse cheiro, é um perfume bem versátil que cabe para diversas ocasiões. Tanto para a ocasião em que você vai estar mais arrumada, mais elegante, quanto para ocasiões mais casuais. Ele fica perfeito para qualquer situação. Inclusive, se você é daquele tipo de pessoa que gosta de usar só um perfume, eu acho que o Luna Confiante é perfeito para você. Esse cheiro do Luna Confiante traduz para mim muita elegância. Exatamente pelo fato dele ser super equilibrado, e você verifica que a combinação de notas aqui foi super bem trabalhada. O Luna Confiante, ainda bem que ele está sempre disponível no catálogo da Natura. Inclusive, tem a opção do creme hidratante corporal, tem o óleo corporal também para hidratar a pele. E aí, se você quiser comprar todo o kit, eu sempre deixo o link do meu espaço digital, tanto no primeiro comentário fixado, quanto na descrição do vídeo, com cupom de desconto de 15%. Ou se você quiser até mesmo só investir no perfume. Claro que, evidente, que quando você compra todo o kit, você não precisa nem pensar muito no que vai usar, porque ali já está o hidratante que combina com aquele cheiro. Bem, gente, de qualquer forma, tem sempre o cupom meu que eu deixo ali, e que você consegue adquirir esse perfume por um preço super excelente e bem especial. E é uma fragrância muito incrível de verdade. Pegando as notas do perfume no site do Fragrantica, ele possui aqui como notas de topo, pimenta rosa, pera, bergamota, e como notas de coração, rosa, pluméria, fresa, lírio do vale, jasmin, e como notas de base, almíscar, patioli, umbreta, mosgo e vétive. E como eu tinha dito anteriormente, ele possui o cumaru, porém aqui no site do Fragrantica, não menciona, né? O cumaru é a fava tonca brasileira. Então, há uma certa divergência aí na questão das notas, mas eu particularmente acho que o cumaru é presente aqui, até porque esse perfume tem uma certa cremosidade. E o cumaru em si é uma nota importante aqui, porque ele dá um leve dulçor a esse perfume, não que ele seja um perfume açucarado ou adocicado, não. Mas o cumaru traz um leve dulçor para deixar ele bem mais equilibrado. Então, gente, ao aplicar esse perfume na pele, vamos lá, aproveita e vocês verificam aqui o burtifador. Ó, sai um jato bem bacana. Ao aplicar esse perfume na pele, nossa, que cheiro gostoso, gente! Você sente aqui as nuances frutadas, bergamota, pera, confesso que pimenta rosa não é uma nota que se sobressai aqui nessa saída. Então, esse cítrico envolvido à aquosidade da pera entrega uma fragrância muito gostosa e que está envolvido o tempo todo com almíscar, né? O musk, como você quiser chamar, que é a mesma coisa. Com a evolução, vai destacando aqui esse floral com flores brancas. Inclusive, eu queria falar que a pluméria, que foi a flor que eu falei aqui, é o jasmin manga, tá, gente? É uma espécie de jasmin. Esse corpo floral branco vai dominando aqui e essa fragrância vai ficando muito gostosa. E olha, sem dúvida, a todo momento a gente sente musk aqui. Até porque ele tem a combinação do almíscar branco junto com o hambreta, que é um outro tipo de musk, né? Um musk vegetal. Então, gente, é um perfume elegante porque ele tem um toque frutado de bergamota, toque cítrico associado à pera, que evolui para um corpo floral branco e o tempo todo envolvido almíscar, trazendo aquele conforto e suavizando o Patioli, que também é super presente aqui. Essa base amadeirada também é algo muito presente aqui, que até ajuda na questão da elegância desse perfume. Então, de antemão, já digo a você que você precisa gostar de perfumes almiscarados para se identificar com o cheiro do Luna Confiante. É uma fragrância que te entrega um cheiro muito sofisticado, muito gostoso, numa vibe muito agradável. E olha, esse toque de almíscar tão presente aqui remete muito aos perfumes da casa Narciso Rodrigues. Com isso, a gente consegue associar alguns outros perfumes nacionais, como o Elisê, tradicional do Boticário, ou o Una Artisan. Vai nessa mesma vibe é daquele tipo de perfume que quem gostar do Una Artisan vai se identificar com o Luna Confiante. Ao mesmo tempo, ele tem um traço ali do Luna Radiante. E com certeza, gente, o DNA da linha Luna a gente encontra aqui, sem dúvida nenhuma. Então, você vê que ele tem ali uma mistura de cada coisa. E se você se identifica com o DNA da linha Luna, com perfumes almiscarados, com uma certa elegância, com o Luna Artisan, que é um dos melhores perfumes da Natura, você vai gostar muito do Luna Confiante. Então, a gente sabe que é uma fragrância vantajosa, porque trabalha com empoderamento feminino, com a autoconfiança da mulher, que tem um cheiro sofisticado de frutas, de notas de saída, associado a um floral branco, o toque do Kumaru, que entrega uma certa cremosidade e muito almíscara. E o Patioli também, gente. O Patioli também é presente aqui. Ele te entrega uma perfumação na minha pele, a minha vivência com esse perfume, em torno de oito horas e uma projeção de uma hora. É um perfume que não é tão expansivo, nem tão explosivo, mas que ele é presente, sim. Passar de duas horas, você vai encostar o seu nariz na sua pele e vai estar sentindo ele ali presente. Como eu disse, é uma fragrância sofisticada, elegante. Ela não grita o seu cheiro. Vai sentir o cheiro de Luna Confiante quem chegar perto de você. Por isso que eu acho que ele é até excelente para trabalho, para reuniões corporativas. Até peço para vocês, me ajuda. Me digam aqui nos comentários, qual Luna que vocês acham que é até mais cheiroso do que o Luna Confiante? Eu, particularmente, estou super envolvida nele. Eu acho que ele foi daquele tipo que ganhou meu coração de verdade, gente. Bem, gente, foi mais um vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui no final desse vídeo. Espero que vocês se inscrevam, ativem o sininho das notificações para ficar por dentro dos meus conteúdos. E também, deixe o like aí nesse vídeo para que esse vídeo chegue para mais pessoas, atinjam outras pessoas que tenham interesse nesse perfume. E, de certa forma, você ajuda a fazer esse canal aqui crescer, tá bom? E não deixam de me acompanhar lá nas minhas redes vizinhas, que eu sempre deixo passando aqui, tá bom? E um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.